O tempo de Deus na vida de uma mulher não chega apenas porque ela precisa ou deseja, mas porque ela crê. Crê em um tempo novo, passa pela cura de feridas, pela capacidade de desmembrar o passado do presente. Esquecer não é a palavra certa, porque esquecer é uma ação não muito simples para mulheres, mas desmembrar é bem mais racional. Você não esquece tudo de uma só vez. Você tem uma boa memória e os sentidos não ajudam. O cheiro, as sensações, as recordações, mas desmembrar você, você faz o seu tempo. Vai desmembrando aos poucos, uma coisa de cada vez, depois duas, depois um tempo maior e na sequência vai ocupando os espaços com uma história nova. Uma história onde você não ouve mais a dor, o descaso, a humilhação, mas você ouve e sente o amor. O amor de Deus por você, o amor de outras mulheres que, como você, tiveram problemas, mas venceram. O seu próprio amor, você sente o amor. Então, Deus libera um boaz para você. Sempre tive muitas preocupações em escrever sobre isso, mas hoje Deus confirmou algo em meu coração. Ele tem um boaz para toda mulher que precisa e pede a Ele. Nós fomos feitas para sermos amadas, queridas, honradas e Ele criou homens valentes, amáveis, provedores e capazes de cuidar de nós. O casamento não é exatamente o sexo e os filhos, mas o amor. O casamento é o amor, o amor sublime e que faz o ato sexual ser singular, a criação dos filhos ser uma aventura única e fantástica. O amor foi para Ele que fomos criadas. Se não deu certo uma vez, clame por um boaz. Ele conhece sua história. Ele é Deus de restauração. Ele é o Deus que faz a glória da segunda casa ser maior que a primeira. Ele é o Deus que faz o fim melhor que o começo. Creia, clame, Ele ouve e responde.